Pessoal no canal Chaveira Bell, pessoal, meu Deus do céu, olha a chuva que tá vindo, olha aqui, olha a chuva que tá chegando e fazendo a Rio Grande, pessoal, ó o barulho, olha a chuva, olha o barulho da chuva, pessoal, olha a chuva, tá chegando, vou ter que fechar a janela aqui, olha a chuva, olha a pressão da chuva, olha só, pessoal. Chaveira Bell gravando aí a chuva que tá vindo, passando por fazenda, olha só, olha a chuva, pessoal, olha só, olha só, olha a chuva, pessoal, olha só a chuva que chegou aqui. Fazenda Rio Grande, não dá mais pra gravar, vamos ver, o primeiro impacto dela, só o primeiro impacto, olha só o primeiro impacto da chuva que chegou aqui para o Rio Grande, olha só, Esse foi o primeiro impacto dela, vou estar colocando esse vídeo daqui a pouco no YouTube, olha só, parece muita coisa, né, mas olha só o primeiro impacto da chuva. Chuva e frio e frio também. Acabou de chegar agora, aqui, barulho era horrível, barulho horrível, você acompanhou o áudio, pegou um pouquinho, agora são 4 e 9, 16 horas e 9 minutos fazendo Rio Grande, Não deu um raio ainda, não deu nenhum trovão nem nada, olha. Eu fiz um vídeo hoje sobre que se possibilinha chover, mas tudo indica que ficou nisso. Essa chuva veio que nem precisava ver, vocês viram ali como ela chegou, olha só, olha lá, aquela parte que eu filmei no começo, olha só. Olha só, olha só, sol, 3 minutos e pouquinho, parecia que eu não vendo aval, parecia que eu não vendo aval, parecia que ia chegar lambendo, parecia que ia chegar lambendo tudo, mas na verdade, graças a Deus, ela se dispersou por causa da mata auxiliar, dessa mata auxiliar aqui, na verdade, é muito mais que isso, né, muito mais que essa mata auxiliar. E agora, agora, estágio dela. Agora, com essas gotas, pode ser que ela se converta para granizo, pode ser, olha, aqui vocês estão vendo, não, estão vendo, que ela pode, pelo calor, por estar seco, ela pode se converter a granizo. Aqui, nós, o vento, o vento, agora, chuva, chuva meio fraca, o vento também, pingos assim, identificando granizo. mas ó tudo indica que se ela chegou aqui desse jeito geralmente quando ela chega aqui desse jeito em algum lugar desandou tudo ó, ela praticamente chegou em 5 minutos 5 minutos mais ou menos ela se dispersou o que pode acontecer agora é cargar aniso o granizo por causa que o ar daqui tá muito seco, tava muito quente vou voltar o zoom aqui você vê essa parte ali não chegou a escorrer água ó a água decorrente da chuva corre o risco de cair o granizo, pessoal deu mais medo tudo que mas tamo aí graças a Deus mais um fazenda Rio Grande ela tem ela é abençoada que tem uma proteção aqui sobre fazenda Rio Grande tem lugares aí que quando cai a chuva meu Deus do céu destrói a cidade inteira esse daí é o vídeo do chaveiro abel um abraço tchau 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 tchau